Nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de atualidades para você e na nossa aula do dia de hoje nós vamos falar sobre as mais recentes manifestações que ocorreram agora no Irã contra o presidente Mahmoud Rouhani e também contra o líder máximo religioso do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, vamos construir aquela linha do tempo para a gente tentar entender a gênese do momento atual. Você se recorda que o Irã é um grande produtor mundial de petróleo. O Irã detém aproximadamente 9% do petróleo mundial. Até 1979, o Irã era comandado pelo Shah Reza Parlevi. O Shah era um aliado dos Estados Unidos que se locupletava no poder em detrimento da qualidade de vida da sua própria população. A gente sabe que em 1979, o Ayatollah Khomeini faz uma revolução islâmica radical. Essa revolução transforma o Irã naquilo que nós chamamos de teocracia. A palavra teo significa Deus, na cracia, poder. Portanto, nós estamos falando que o poder dentro do Irã está fortemente concentrado nas lideranças religiosas, de maneira muito especial no Conselho de Guardiões, que reúne lá os 12 clérigos, os 12 religiosos mais importantes do país. Esses 12 clérigos dão a palavra final em termos de política, ética, moral, relações internacionais, etc. A gente sabe que o Irã, então, se configura como um país fortemente anti-americanista e, ao mesmo tempo, anti-ocidental. Lembrando que os iranianos, eles não são árabes, eles são persas, embora a religião professada no país majoritariamente seja o islamismo. Isso porque, você se recorda, há uma diferença fundamental entre etnia, que remete à cultura, como hábito alimentar, ética, moral, modo de se vestir, visão do passado, do futuro, língua, daquilo que é religião. Então, a etnia da maioria da população islâmica do Oriente Médio é a árabe. No entanto, o Irã é uma exceção. Eles são persas, não são árabes. Embora, comunguem da religião islâmica. Por um outro lado, é importante a gente lembrar que o Irã é o único país do mundo que tem a maioria da população que é xiita, que é uma variante dentro do islamismo. Nós temos duas correntes principais, os xiitas e os sunitas. Então, antes da gente colocar a diferença entre eles, vamos colocar aqui no quadro isso que a gente acabou de falar. Então, vamos lá. Nós estamos falando de manifestações no Irã e o que a gente se recorda? Que até 1979, o Irã era comandado pelo Shah Reza Parlevi. O Shah Reza Parlevi era lá um aliado dos Estados Unidos. A gente sabe que, em 1979, ocorre a deposição do Shah com a Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana comandada pelo Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini implanta no Irã uma teocracia. Ou seja, o poder religioso comanda o país e direciona o Irã para o anti-americanismo e para uma posição anti-ocidental. E aí, a gente sabe que o Irã tem um cenário fortemente marcado por essa própria Revolução. Então, revisando com você, até 1979, o Shah Reza Parlevi comandava o Irã. O Irã é importante por quê? Porque lá nós temos 9% do petróleo mundial. Por um outro lado, o Shah era um aliado dos Estados Unidos. Em 1979, ocorre a Revolução Iraniana. Essa Revolução depõe o Shah Reza Parlevi, que vai se refugiar nos Estados Unidos, e implementada pelo Ayatollah Khomeini. A gente sabe que o Ayatollah inicia um movimento de teocracia, de domínio religioso sobre a condução política, ética, moral, econômica, de relações externas do Irã. E a gente sabe que isso acaba se convulsionando num anti-americanismo e num anti-ocidentalismo. Ou seja, o Irã se mantém ou tenta se manter dentro dos princípios nacionalistas e religiosos do Islã. Bom, qual é a grande questão? É que nós temos duas divisões fundamentais dentro do islamismo. Aqueles que são xiítas, que são minoria em todo o mundo, mas que são maioria no Irã. e os sunitas, que são minoria no Irã, mas que são maioria no mundo como um todo. Ok? Então vamos colocar isso aqui na tela, para que você tenha clareza do que nós estamos falando. Então, apagando aqui, a gente precisa primeiro entender, então, qual é a divisão entre xiita e sunita. Lembrando que ambos são islâmicos. Então, aqui a diferença entre xiítas e sunitas. Lembrando, os xiítas são aqueles que são maioria minoria no Irã, porém, minoria no mundo islâmico. Por um outro lado, a gente vai ter lá os sunitas, que são minoria no Irã, porém, maioria no mundo islâmico. Bom, mas a grande questão é, professor, qual é a diferença entre xiita e sunita? Os xiítas são aqueles que acreditam que apenas os descendentes diretos do profeta Maomé, do profeta Mohamed, são os verdadeiros líderes do Islã. E, por um outro lado, eles acreditam que a única fonte confiável da vontade de Alá é o Alcorão, também chamado de Corão. Por um outro lado, os sunitas acreditam que qualquer pessoa, pura de coração, pode ser um líder do Islã. E acreditam que, além do Alcorão para revelar a vontade de Alá, você tem a suna, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé. Daí o nome sunita, aquele que também leva em consideração a suna. Bom, a grande questão fundamental é que, no Irã, a maioria da população é xiita. embora os xiitas sejam minoria no mundo islâmico. Já os sunitas são minoria no Irã, mas são a maioria no mundo islâmico. No Brasil e no Ocidente, de uma maneira geral, a gente trata os xiitas como se fosse sinônimo de fundamentalismo religioso islâmico, como se fosse sinônimo de radicalidade, como se fosse sinônimo de totalitarismo islâmico. Mas, na verdade, isso não é verdadeiro. Isso se deve ao fato de que, no Irã, se revela a revolução islâmica radical. Mas observe que eu tenho xiitas moderados, da mesma maneira que eu tenho sunitas radicais. Essa classificação de xiita como radical, essencialmente, ela não é verdadeira. Bom, o ponto-chave é que, de 1989 até o governo Obama, em 2008, as relações entre o Irã e os Estados Unidos estavam rompidas sob o ponto de vista diplomático. Sobretudo, quando, no final da década de 90, início dos anos 2000, o Irã resolveu implementar um programa de enriquecimento de urânio. E aí, os Estados Unidos acusaram o Irã de tentar criar uma bomba nuclear. O problema é que uma bomba nuclear nas mãos do Irã seria perigosíssima para o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é Israel. Seria uma ameaça à Europa, já que o Oriente Médio, também no passado chamado de Oriente Próximo, é a porção do Oriente Médio mais próxima da Europa. Considerando que o Irã é uma teocracia que não tem exatamente o respeito pelas instituições democráticas ocidentais, como lá o Conselho de Guardiões dá a palavra final, os Estados Unidos temiam que um programa nuclear iraniano pudesse ser uma clara ameaça aos aliados americanos na Europa e também à Israel, que é o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio e aliado histórico dos americanos há décadas. Diante desse quadro, o Brasil, perdão, os Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas começaram a implementar uma série de medidas punitivas ao Irã, porque o Irã, ele não permitia as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, embora ele dissesse que o seu programa nuclear tivesse uma finalidade pacífica para a medicina nuclear, para a energia termonuclear, havia uma suspeita internacional de que, de fato, o Irã estava enriquecendo o urânio com uma finalidade bélica, de criar uma bomba nuclear. E aí, as relações entre os Estados Unidos e o Irã, entre a Europa e o Irã, que sempre foram muito ruins, pioraram muito, de 1979 até a ascensão de Barack Obama ao poder em 2008. Então, vamos colocar isso lá. O que a gente sabe, então, pessoal? A gente sabe que da Revolução Iraniana até 2008, então vamos colocar aqui, né, esse período, então, no período que vai de 1979 até 2008, né, a relação dos Estados Unidos com o Irã era muito ruim. Estados Unidos versus Irã numa relação tensa, porque os Estados Unidos acusavam o Irã, de promover enriquecimento de urânio com finalidade bélica, enriquecimento de urânio com finalidade com finalidade bélica, e, ao mesmo tempo, acusavam o Irã de patrocínio ao terrorismo internacional, sobretudo o terrorismo, né, vinculado a ataques a Israel, né, lembrando que Israel é aliado dos Estados Unidos e enfrenta uma disputa territorial pelo controle do território da Palestina. Hoje, Israel domina, né, uma parte significativa da Cisjordânia, concedeu autonomia à faixa de Gaza, mas não permite o estabelecimento de um Estado palestino, portanto, de um Estado árabe-islâmico. Israel domina a totalidade do território de Jerusalém, considerada uma capital sagrada também para os islâmicos, e domina as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, onde nasce o Rio Jordão, que abastece 40% da água de Israel. Então, os Estados Unidos acusavam o Irã de enriquecimento de urânio com finalidade bélica e não apenas pacífica, e de patrocínio ao terrorismo, sobretudo dentro do Oriente Médio, contra o grande aliado americano na região, que é Israel. A relação, então, sempre foi relação tensa. E aí, os Estados Unidos, a Europa e o Conselho de Segurança da ONU passaram a praticar uma série de sanções contra o regime iraniano, basicamente congelando os ativos das empresas e cidadãos americanos na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, impedindo o comércio de petróleo com uma série de países, impedindo a venda de armas e tecnologia nuclear para o Irã, numa tentativa muito clara de dobrar o regime iraniano a partir das sanções. As relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Irã foram oficialmente rompidas desde que a Revolução iraniana tomou a Embaixada dos Estados Unidos inteira fazendo diplomatas americanos como reféns. A gente vai ter a libertação desses diplomatas depois, mas a relação entre ambos os países era uma relação muito tensa. Lembrando que o Irã não permitia as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica que poderia comprovar que a finalidade do seu programa nuclear era pacífico e não bélico. Bom, diante desse quadro então, o que muda a partir de 2008? A partir de 2008 assume o poder nos Estados Unidos Barack Hussein Obama. Lembrando que Barack Obama é filho de uma mãe branca americana, nasce no Havaí, mas o pai dele é negro, queniano e islâmico. Por isso o nome Barack Hussein Obama. Barack Obama inicia um destensionamento com as relações com o Irã. E aí, pela primeira vez em décadas, o líder iraniano Hassan Rouhani, que é o atual presidente do país, faz uma ligação direta para o presidente americano Barack Obama. Nesse telefonema que destensionou a relação entre ambos os países, o que o Hassan Rouhani, que é considerado um cara moderado dentro do Irã, propôs, era que os Estados Unidos descongelasse 7 bilhões de dólares em ativos iranianos em solo americano e, como contrapartida, o Irã aceitava as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. O objetivo era muito claro ao distensionar as relações, permitir que o Irã desse um suspiro na dura condição econômica pela qual o país passa agora. O Irã sofre um dos efeitos indiretos das sanções da ONU, dos Estados Unidos, da Europa e do Japão e sofre também com a própria crise econômica mundial de 2007 e 2008. Quando você tem uma situação econômica muito ruim, você acaba dando argumento para a extrema direita iraniana buscar chegar ao poder e minar o poder de políticos moderados como o Hassan Rouhani. O que o Hassan Rouhani tenta fazer é exatamente o inverso. É distensionar a relação com os Estados Unidos, obter um alívio sob o ponto de vista econômico-financeiro para tentar permitir um crescimento econômico com redução do desemprego e assim tentar controlar politicamente o país rumo à redução da radicalização. O presidente Obama contrariando Israel, lembrando que Israel, seu aliado hoje, é comandado pela extrema direita judaica, então, contrariando os interesses de Israel, o presidente Barack Obama desbloqueia 7 bilhões de dólares em ativos iranianos e reestabelece o canal de ligação diplomática com o Irã. Em contrapartida, o Irã autorizou as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica e, portanto, teoricamente, foi o maior avanço conseguido ao longo de décadas entre o governo americano e o governo iraniano. Então, vamos colocar lá. tudo muda, pessoal, no governo Obama. Então, a partir de 2008, durante o governo Obama, a partir de 2008, no governo Obama, lembrando que Obama governa até 2016, há um distensionamento dos conflitos Estados Unidos versus Irã. Da parte americana, os Estados Unidos reestabelece o contato diplomático e, por um outro lado, desbloqueia 7 bilhões de dólares de ativos iranianos bloqueados em solo americano. Da sua parte, o Irã permite as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica que comprovaram que o Irã, no momento atual, vem destinando o seu enriquecimento de urânio apenas com uma finalidade médico-hospitalar e de energia termonuclear e não com uma finalidade bélica. Então, aqui, há um grande avanço na situação de ambos os países, na relação de ambos os países. Porém, nem tudo são flores nessa caminhada. Embora o Irã tenha se submetido às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, a situação econômico-financeira no Irã é uma situação muito ruim, com queda de atividade econômica, aumento da inflação, aumento do desemprego e, portanto, de aumento de insatisfação da população com o governo do moderado Hassan Rouhani. E isso, essa condição econômico-financeira, dá argumento para a extrema-direita iraniana tentar voltar ao poder. A grande questão é que, nesse intervalo de tempo de deterioração da condição econômico-financeira no Irã, a gente tem a saída de Obama como presidente e a ascensão de Trump. E Trump muda a política externa em relação ao Irã. Então, vamos botar aqui para você entender. Há uma mudança atual no governo americano com a ascensão do conservador republicano Donald Trump ao poder. Então, agora, nós temos a ascensão de Donald Trump ao poder a partir de 2017 e o Trump fortalece o apoio a Israel, inclusive, recentemente, o governo americano anunciou que vai transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, que os judeus reclamam como a sua capital indivisível do Estado judaico. O problema é que Jerusalém é disputado com os islâmicos, que dizem que Jerusalém oriental, onde fica a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, poderá ser a futura capital de um Estado palestino, portanto, árabe islâmico. Quando Trump sinaliza que os Estados Unidos reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel e que, portanto, não será dividida com os palestinos, na verdade, isso é um duro golpe sobre o mundo árabe islâmico, sobre o mundo persa islâmico, que acaba tendo repercussões dentro do Irã. A população cresce o seu sentimento anti-ocidental e anti-americanista. Então, a primeira é que Trump fortalece o apoio unilateral a Israel. Por um outro lado, o Trump acusa o Irã de manter seu programa nuclear bélico e, por outro lado, os Estados Unidos ameaçam, apagando aqui, os Estados Unidos ameaçam com novas sanções. E aí, a relação entre Estados Unidos e Irã volta a azedar. Então, você tem uma volta, um tensionamento das relações entre Estados Unidos e Irã, que havia sido distensionada durante o governo Obama. Então, o governo Donald Trump, ele fortalece o apoio a Israel de maneira unilateral. Por um outro lado, ele volta a acusar o Irã de manter um programa nuclear bélico, embora a Agência Internacional de Energia Atômica diga que o Irã tem se submetido rigorosamente às inspeções da agência e que não há elementos, no momento atual, comprobatórios de que o Irã enriquece urânio com finalidade bélica e os Estados Unidos ameaçam com novas sanções ao país persa. Resultado, novo tensionamento das relações entre Estados Unidos e Irã. Por um outro lado, nós temos um momento econômico difícil dentro do Irã. A liderança do Hassan Rouhani vem sendo questionada no plano interno, porque a questão econômica é ruim, você tem desemprego, você tem inflação, você tem baixo crescimento econômico e, por um outro lado, com a ascensão de Trump, a extrema-direita iraniana diz que Hassan Rouhani aceitou se submeter às inspeções da Agência Internacional e que agora os Estados Unidos rebatem com uma ameaça de volta às sanções ao país e que, portanto, talvez, aquela medida adotada pelo governo iraniano de distensionamento das relações tenha sido equivocada. Então, a condição é tão ruim que a população agora saiu às ruas, reclamando lá contra o próprio Hassan Rouhani, o que fortalece, teoricamente, a extrema-direita iraniana e, por um outro lado, reclamaram também da liderança do Ayatollah Ali Kamenei, liderança religiosa máxima dentro do país, como uma dupla Hassan Rouhani e o Ali Kamenei, como incapazes de fazer frente à interferência norte-americana no Irã e no Oriente Médio e incapazes de solucionar o problema econômico-financeiro pela qual o Irã passa no momento atual. Resultado, novas manifestações de rua. Legal? Então, vamos apagar aqui para a gente fazer a revisão? Estão apagando? Essa linha do tempo, ela é muito importante, ela ajuda a gente a pensar, a tentar entender os novos acontecimentos que irão se desdobrar nos próximos meses vindouros. Então, manifestações contra o governo do Irã. O governo do presidente Hassan Rouhani enfrenta lá o aumento de protestos registrados no país. A corrupção, a atuação dos clérigos e o aumento do custo de vida também motivaram as manifestações. Os manifestantes protestam também contra a figura do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Além de protestos contrários a Rua Nip, também foram realizados atos pró-governo dentro do Irã, com uma suspeita muito clara de que o próprio governo tenha organizado essa manifestação em apoio a si mesmo. A televisão estatal mostrou uma multidão vestindo preto e erguendo bandeiras pró-governo na capital Teherã. A difícil situação econômica do país, que enfrenta altas taxas de desemprego e de inflação, também impulsiona a revolta popular. O país não conseguiu se recuperar dos efeitos das sanções internacionais pelo seu programa nuclear impostas pelo governo americano. Embora tenha distensionado as relações durante o governo Obama, houve um novo tensionamento durante o governo Trump. Os iranianos também se mostram insatisfeitos com os compromissos internacionais assumidos pelo governo. O Irã, por exemplo, apoia o presidente sírio Bashar al-Assad, que enfrenta há mais de seis anos uma longa guerra civil. O país também é acusado de fornecer armas a rebeldes que lutam na coalizão saudita no Iêmen e de apoiar um movimento xiita do Hezbollah que atua no sul do Líbano bombardeando Israel. O governo iraniano, como sempre, prometeu tratar com dureza os protestos contra o regime e dezenas de pessoas já foram presas. Embora admita que exista um descontentamento genuíno e generalizado no país, o governo iraniano responsabiliza as autoridades estrangeiras e contrárias à Revolução de 1979 que transformou o país numa República Islâmica pelas manifestações. Até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu à forma como o país conteve as manifestações que estão se espalhando pelo Irã. e isso não ajuda em absolutamente nada. Mas, como o presidente norte-americano se manifesta quase que invariavelmente pelas redes sociais, como se ele fosse um indivíduo como o outro qualquer, muitas vezes as suas manifestações são entendidas como inadequadas sob o ponto de vista político, estratégico e diplomático. O Trump escreveu no Twitter, abre aspas, que o governo iraniano deveria respeitar o direito das pessoas, incluindo o direito de expressão, e isso não ajuda em absolutamente nada. E ele continuou dizendo, o mundo está de olho, escreveu Trump, dizendo ainda que os protestos eram pacíficos e acusando o regime iraniano de ser corrupto e de financiar terroristas. E isso volta a tensionar as relações com a América, dificultando o trabalho do moderado Hassan Rouhani e permitindo uma possível volta dos radicais ao poder no Irã. Legal? Bom, pessoal, nós encerramos essa aula por aqui, desejo a todos vocês um fortíssimo abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que quer ser policial, que quer ser policial militar do Estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital, esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui os 180 dias de prazo de acesso, por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal, ainda no primeiro semestre, se for, se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero, a custo zero, pode ter certeza disso, você pode ter certeza disso, tudo bem? Então, está aí para vocês, essa informação aqui para vocês, o curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, nós professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha, nós fizemos uma campanha dessa em 2016, muito bem sucedida, sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, a partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada, você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula, não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal, espero vocês aqui na LAC Concursos, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.